Pessoal, se você estiver vendo esse vídeo pelo YouTube, ele vai tá com marcaçõezinhas aí no tempo, na barra de tempo. Então, se você já souber fazer alguma das etapas, você pode ir pulando as partes do vídeo pra te ajudar a acelerar e terminar mais rápido, beleza? Então, explicando o vídeo de hoje, eu vou ensinar vocês a usarem a área de trabalho remoto do Windows pra acessar computadores que estão fora da sua rede, ou seja, você tá no trabalho e quer acessar seu computador de casa. Então, eu vou ensinar você a configurar pra fazer isso, já que a área de trabalho remota, por padrão, só funciona em rede. Mas nós vamos fazer uma gambiarra aqui usando o que vai permitir você acessar remotamente o seu computador usando o Windows, beleza? Pra fazer essa simulação, eu estou aqui capturando a minha máquina padrão de casa e eu também criei uma máquina virtual, tá rodando aqui, mostra pra vocês, já tá aberto aqui, onde eu vou instalar o Ramache também, já instalei na máquina principal, agora vou instalar na máquina virtual e vou mostrar pra vocês a configuração e o acesso, beleza? Então, vamos lá pra máquina que eu quero fazer o acesso, vamos supor que a máquina que tá em casa seja essa máquina virtual aqui, o primeiro passo é baixar o Ramache, para isso você vai nesse endereço aqui que eu vou deixar na descrição do vídeo, você vai acessar esse endereço e vai escolher a versão do Ramache que você quer. Nosso caso aqui nós estamos trabalhando com Windows. Então, obviamente, acredito que todos vão baixar aqui, logman em Ramache for Windows. Mas, caso você queira aplicar a mesma técnica em outro sistema, tipo acessar do Linux no Windows, também pode usar, já fiz isso e funciona. Salve qualquer pasta do seu computador, qual a sua preferência, contanto que você lembre depois onde tá. Execute o arquivo, no caso eu baixei no Edge aqui, tem a opção de abrir diretamente. No Chrome provavelmente vai ficar um ícone lá embaixo, então só dá um duplo clique ou executar diretamente na pasta que você baixou. A instalação é bem simples, autoriza tudo que ele pedir. Agora nessa janela, mantenha o seu idioma de preferência, acredito que você tá assistindo esse vídeo vai ser português do Brasil ou português eh internacional, que seria o português puro. Clique next, você precisa aceitar os termos clicando nessa caixinha pra continuar, depois clique em avançar, se você não for um usuário avançado, não mexa nessas opções, não tem problema deixar como está o padrão. Eu recomendo também criar um atalho na área de trabalho, é uma opção minha, mas recomendo. Avançar, só que é uma propaganda, não precisa instalar, caso apareça pra você e agora pra concluir, clique em instalar. Certo, instalação concluída, deixe marcado iniciar a ramache, que nós vamos precisar dele e clique em finalizar. O ramache vai abrir, ele vai estar offline, a gente precisa iniciar o ramache, basta clicar nesse botãozinho aqui, como é o primeiro início, você vai precisar logar nele, ele usa o login, a conta é gratuita, tá? Pra até cinco computadores por rede, a conta é gratuita. Mas se você não tiver uma conta, você vai clicar em ele vai abrir uma outra página, você vai criar um cadastro usando o seu e-mail e depois você vai retornar pra essa página e colocar login. Não vou mostrar a criação de cadastro porque é bem simples, é nome e-mail. Então, você vai aqui no seu login e vai usar o e-mail e a senha que você criou no CIGUP, clique em login. Agora com o ramache logado, ele já vai detectar o nome do seu computador, vai te dar um IP, um Mac, não tem importância ocultar essas informações, já que elas vão ser perdidas daqui a pouco. Eh, vamos precisar de uma rede. Essa rede é uma VPN, ou seja, é o que vai enganar o Windows e permitir que a gente acessa pela internet de qualquer lugar usando a área de trabalho remota. Então, você clica em criar nova rede. Já que, em teoria, estamos criando a primeira rede aqui. A ID da rede é o nome. Vou botar aqui o noob teste. Desculpa o barulho de fundo, gente, tem um vizinho cortando o piso, então não sei se tá vazando o áudio e tá o dia todo assim, não achei horário pra poder gravar sem essa obra. A senha, você escolhe qualquer uma e clique em criar. Lembre-se de anotar esse nome que você criou e a senha, tá? Você vai precisar pra segunda parte. Clique em criar. Beleza, temos uma rede aqui criada, se você for olhar, ela tá vazia, porque não adicionamos ninguém. Por enquanto, deixe de standby, deixa anotado tudo bonitinho aí, minimiza tudo aqui. Vai lá no botão iniciar na máquina remota ainda, na máquina que você quer acessar remotamente, vai configurações, nessa rodinha dentada que tem aqui no botão iniciar, vai em sistema, do lado esquerdo da janela que vai abrir, procure área de trabalho remota e clique nela, no caso aqui já está habilitado, esse botão por padrão não está habilitado, habilite ele e se pedir permissão, que em alguns casos vai pedir, dê a permissão. Se o seu usuário do computador remoto e do computador original for eu mesmo, não precisa mexer em nada. Se for precisar acrescentar usuário diferente, você vai até o fim da tela aqui onde está escrito contas de usuário, clique em selecionar usuários que pode acessar remotamente este computador, clica nele, o seu usuário padrão já tem acesso, então se você já for usar o mesmo usuário, não precisa mexer em nada, se for acrescentar algum usuário, basta clicar em adicionar e digitar o nome de usuário nesse computador, OK? Você precisa ter o usuário criado nesse computador que vai ser acessado remotamente. Feito essas configurações, você pode fechar tudo aqui. Agora eu vou no computador que eu quero fazer o acesso, vou minimizar aqui o computador virtual. Eu vou no dele também, vou ter que fazer o mesmo procedimento de instalação do só que em vez de criar uma nova rede, eu vou entrar em rede existente. Caso ele já tenha uma rede criada aqui, não vai aparecer esse botão, então você vai em rede e entrar em rede existente, tanto faz, é a mesma opção. Você vai botar ID que você criou lá, o nosso caso foi noob teste e a senha que você criou. Clique em entrar. Pronto, eu já consigo enxergar o computador de lá, eu consigo ver que ele tá ativo. Agora sim, eu estou pronto pra acessar ele remotamente. Como eu já estou na máquina que eu vou fazer o acesso remoto pela internet na máquina virtual, que que eu vou fazer? Eu vou aqui na lupinha do Windows, na pesquisar, dependente da versão do Windows, vou escrever área ou conexão de área de trabalho remota, eu tô no Windows 10, mas no Windows 11 não é muito diferente. Eu vou digitar o nome daquela máquina virtual, eu vou abrir um parênteses aqui no meio do tutorial, porque eu esqueci de falar, é o seguinte, pode ser que dê erro na sua primeira tentativa. Por quê? Porque a rede pode não ter reconhecido ainda o computador remoto. Então, depois de instalar o Hamash, convém dar uma reiniciada no computador e em alguns casos até iniciar o Hamash manualmente, caso ele não carregue junto com o computador, beleza? Só fica atento a esses dois detalhes. Agora sim, pra conectar, você coloca o nome da máquina que tá remotamente lá ou o IP dela, como consta aqui no na tela do próprio Hamash. No meu caso aqui eu chamei a máquina remota de Elias VirtualBox, que é a máquina virtual. Então, eu tô na máquina principal onde eu vou fazer o acesso remoto, digitei aqui na conexão, já trabalho o nome, clico em conectar. Em alguns casos ele pode demorar um pouco mais, aqui como a rede tem um atalho foi muito rápido, mas ele vai abrir essa tela pedindo a senha, ele vai usar as mesmas credenciais que estão logadas já no seu computador, se for a mesma, você já coloca a senha normal que você entra no Windows, se não for, você clica em mais opções e digita o usuário que você configurou lá, tá? Mas se for o mesmo usuário, basta digitar a senha aqui. Lembrando sempre que é a senha pra acessar o Windows remotamente lá, se for a mesma do local aqui, basta repetir. Clique em OK, ele vai pedir umas certificações, pode confirmar, confirmar tudo, se você confia no computador, basta marcar essa caixinha aqui embaixo, não perguntar novamente, clica em sim e aguarda ele configurar a sessão. Ele bloqueia o computador remoto por questão de segurança, tá? Já que você tá acessando remotamente, pra que nenhum curioso enxergue o que você tá fazendo e ele vai abrir uma área de trabalho toda cheia aqui, a performance costuma ser boa, equivalente do próprio computador que já tá acessando remotamente e aqui em cima você vai ter uma barrinha pra minimizar a janela ou até mesmo transformar ela numa janelinha aqui dentro do seu próprio Windows, beleza? Então você consegue usar todos os recursos do seu computador remoto de forma bem fácil, não é um acesso remoto padrão, tá? Ele realmente carrega no seu computador as ferramentas, só que é o computador lá remoto que tá enviando essas informações, OK? Pra sair basta clicar no X e confirmar aqui. Pessoal, se o vídeo te ajudou, deixa aí o seu joinha, não deixa de compartilhar com os amigos, com as amigas, se inscrever no canal, isso me ajuda demais, tá? E deixe seus comentários com ideias para vídeos ou qualquer coisa aleatória também me ajuda muito a crescer aqui no YouTube, beleza? Ao fim desse vídeo vai ter mais algumas recomendações, meu nome é Elias Ribeiro, um grande abraço. Próximo e acaba de acharissy 는지 adicionadações, é troAAAAAAAA covid19 e até a hora a conversa é -... numerical ∞IE E LOCE,とう D Tomorrow os meus amigas. ose dann Oi D